Música O deputado Antídio Lunelli, do MDB, usou a tribuna do parlamento para falar sobre a situação das estradas catarinenses. O parlamentar citou o estudo da Confederação Nacional dos Transportes, que calculou ser necessário um aporte de 3 bilhões de reais para a recuperação e a manutenção das rodovias. Segundo o levantamento, Santa Catarina está em 16º lugar entre os estados no quesito qualidade das estradas. Nós precisamos trabalhar imensamente, isso é vergonhoso para o estado de Santa Catarina, e assim o faremos com toda a nossa equipe e cobrando, seja da questão do nosso governo do estado de Santa Catarina, quanto ao nosso governo federal, a nossa frente parlamentar, nós vamos atuar fortemente, então precisamos tirar Santa Catarina hoje com o custo elevadíssimo que nós temos na questão do transporte, da questão dos produtos, isso representa mais aumento, mais preço na prateleira do submercado, a questão das vidas, a questão da saúde, os acidentes, isso tudo que cai, isso é um custo imensurável. Lunelli defendeu a mobilização do Fórum Parlamentar e das entidades civis para sensibilizar os governos federal e estadual para a situação das estradas. O deputado ainda afirmou que conforme o estudo da Confederação Nacional dos Transportes, a pior rodovia catarinense é a BR-163, no trecho entre Dionísio Serqueira e São Miguel do Oeste. É a pior rodovia que nós temos no estado de Santa Catarina, requer de investimentos imediatos e urgentes também, mas essa situação, essa realidade nós vivemos hoje em todos os cantos do nosso querido estado de Santa Catarina. Vamos trabalhar incansavelmente para mudarmos essa situação.